Fala rapaziada boa galera Cara viemos aqui caçando juretizinho galera Chegando aqui ó O equipamento ta aqui galera Aqui ta umas garrafinhas de água Meu parceiro veio ta secando Depois quando ele secar galera Vou limpar e botar umas vazias Só derrame essa aguinha aqui E já tem juret de batinagem bem ali ó Tô caindo antigamente aqui E é isso ai Abraço a todos ai Derrubi galera Derrubi um Tchau 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 Dynamite Tchau Tchau RK Tchau Rapaziada Consegui pegar Peguei na carreira Olha Onde eu mirei Viu Até fraca mesmo A lunetinha tá regulada Onde eu mirei no peito dele É isso aí galera Vamos esperar mais que tá vindo Derrubei Derrubei o outro galera Derrubei o outro Tchau. 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 Ainda tocava pra nós esperar. É doido. Eu já acordei. Quatro horas pra vir, mas... Tava frio demais. Eu dormi mais um sono, já acordei e foi agora. É isso aí, galera. Vamos chamar elas aqui pra deixar elas voltam. Tava mais de cem aqui. Olha a bita lona aí, ó. Pula no peito, galera. Ainda caiu caminhando aí depois carro sozinho. Delícia. O que é isso? 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 O que é isso?